O que você vai fazer? Mas o senhor não gostou do cavideira da Sânia não? Você nem gostou? Não, não quero nem. Mas eu coloquei um monte de coisa para ela, porque eu vi até onde você vai ficar com essa vaidade sua. De cabelo lindo daquele. Eu não acho que se tivesse um sururuco que nem eu. Olha aí, rapaz! Pesou no celibeto. Pesou no celibeto. Pesou no celibeto. Pesou no celibeto. Imagina, a pessoa tem que ser liberto. Se eu fosse olhar o meu cabelo... Esse sururuco. Aqui. Se eu sair na rua, aquele aberto... Pesou no celibeto. Pesou no celibeto. Caralho e papai. O papai dos cabelos e eu sei assim? O papai, mas você não acha chique não? É doido, rapaz. A mulher tem que ficar com o cabelo crescido, rapaz. Enfeita a mulher, a mulher cabia no cu. Você vê aquela Franciane, você fica horrorizada. Cabinho como um... Não sei ver, Franciane. Como um chanel. Ela fazia chapinha e ficava bonito. Era a menina dela, também. Ela tava com o cabelo... Que coitazinha. Tá louco, rapaz. E a senhora, o que a senhora acha do novo cabelo da Sanja? Vó, ela tá com o cabelo igual de homem, agora. Tô cabelo igual homem, né? Mulher tem que ter cabelo crescido, é bonito. Nossa, eu chorei. É mesmo? E quando raspei a cabeça, ela chorou também? É, ué. Eu não tinha o cabelo grande. Raspei a cabeça. Não é diferente por quê? Você é homem. Você é homem, cara. Você tá o cabelo... Aqui é a Sanja. Você acha que ela vai ficar mais bonita ou mais feia? Vai ficar bonita ou feia. Se tiver que ficar feia ou bonita, é a mesma coisa. Ela com o cabelo comprido, ela... Nossa, aquele cabelo dele é lindo. E aquele cabelo dele enfeita a Sanja. Sua mulher, você conhece a pessoa. Então, sem cabelo ela fica feia? Não, mas ela ficou bonita, mas... Porque a gente tá gravando, você fala aí, tá? Eu não percebi. É, não, você anda uma boba. Faz perda, velho. Mas não é bobo, não. Meu Deus, fala isso. Na sua cara, ele tá focando na sua cara e grava. Sapatinho, fala. Eu tô gravando, não. Tô fazendo transmissão. É aí. Ao vivo. E aí, velho. Fala, 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 fala. O pai não é bobo, não. Fala. E aí, gente. O que vocês acham aí? Tá todo mundo vendo, ó. Fala aí, velho.